Após a revelação de Sans e um novo mapa exclusivo do TDM, a Ubisoft anunciou algumas mudanças e mecânicas novas para a Operação Vector Glare que você precisa saber antes do dia 14. Dentre elas, tem novidades de acessibilidade, buffzinho secreto no Capcom, stand de tiro, mudanças no competitivo e uma série de melhorias de saúde. Além do mais, hoje eu vou te mostrar como conseguir a skin exclusiva da R4C em detalhes. Então, sem perder muito tempo, vamos nessa! Como parte final da nossa cobertura inicial a respeito da nova temporada, eu vou resumir as novidades de gameplay e de qualidade de vida que são meio necessárias que você saiba antes de começar a temporada. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que a galera não encontrou grandes mudanças nessa temporada no TTS, até porque pouquíssimos jogadores estão testando TTS por motivos óbvios. Mas uma das novidades que foram encontradas é essa mudança nas armadilhas do Capcom, onde agora ele está instalando levemente mais rápido as armadilhas. Coisa do tipo meio segundo, mas vale a pena destacar essa mudança, pois com pequenas mudanças assim que o jogo fica mais rápido. Mas ó, pra começar, uma das mais simples e úteis mudanças da temporada tá no sistema de esquadrões. Agora você vai reparar no menu que alguns operadores estão com o esquadrão Wolfgord aparecendo ao lado da CTU que ele faz parte. Por enquanto, apenas um de quatro esquadrões estão disponíveis, mas com as próximas temporadas, os demais operadores terão seus squads revelados. Inclusive, é bem legal que no menu, o Doc e o Lion estão com animações novas justamente por serem os cabeças do esquadrão 1, Wolfgord. É um detalhe bem bobo, mas muito importante pra lore do jogo. Ah, e claro, dentro do jogo, os membros de cada squad terão celulares especiais, assim como a Night Heaven tem também. Outras mudanças muito boas de qualidade de vida envolvem o sistema de cancelamento de partida. Agora a Ubisoft lançou uma versão atualizada dessa mecânica que permite com que você controle o cancelamento da partida durante toda a partida e não só no começo. Porém, diz eles que atualizaram também o sistema pra evitar abusos dessa mecânica. E tendo em vista que o cancelamento já tá sendo testado há algumas temporadas, eu vou confiar que eles não quebraram o jogo com isso. Outra novidade é a primeira fase do sistema de reputação. Pra começar nessa temporada, o sistema vai visar em reduzir os TKzeros de plantão. Agora quando você começar a dar TK que nem doido, o jogo vai te dar dois avisos pra você começar a se comportar. E caso você não faça isso, vai tomar uma punição, como ficar com o fogo amigo reverso ativado durante 20 partidas, por exemplo. É uma punição muito boa, mas se vai funcionar ou não, só testando pra gente descobrir. E lembrando que o sistema de reputação completo, com hub e tudo mais, chega apenas em dezembro na temporada 4. E se liga só que finalmente o modo streamer tá chegando. Agora te dando opções de privacidade como esconder o seu nick, esconder o nick dos jogadores da sua partida, tirar foto de perfil no menu e algumas outras opções bem úteis que vão te dar um conforto a mais na partida. Na Vector Glare essa novidade chega por enquanto apenas pra galera do PC, mas não deve demorar muito pra chegar nos consoles pra galera streamar com segurança não. Entretanto, pros consoles nessa temporada o modo replay foi aprimorado e a Ubisoft até preparou um espaço pra armazenar mais clipes e tudo mais. Outra novidade que geralmente eu faria um vídeo exclusivo, mas eu não acho que compensa, é o TDM. Nessa temporada, Ranha Céu e Close Quarter estão entrando no Map Pool do TDM. E Close Quarter inclusive será o mapa exclusivo do modo mata-mata se passando na Grécia, no mesmo lugar que passa o estádio. Ele tem todo aquele visual de mapa modular que a gente viu nos estádios do Road to SI, e por ser um mapa de trocação de tiro e zero táticas, ele é aço aberto e completamente destrutivo. Eu já comentei no vídeo de resumo da temporada que eu achei ele meio grande, são dois andares bem compridos pra você se espalhar e isso acaba tornando a gameplay meio lenta, mas quando você encontra o camarada daí sim a bala esquenta. E um detalhe legal é que ele mesmo não sendo competitivo, Close Quarter tem bastante cal escrito em cada cômodo pra você saber onde você tá, e até mesmo pra você se sentir mais familiarizado com os demais mapas do jogo. No geral é um mapa nota 7 eu achei, testem no dia 14 e depois falem o que vocês acharam. E em termos de mapas novos é isso, sem grandes reworks ou novidades pra ranked, porém, pra galera novata ou mais nerd agora existe um stand de tiro próprio do Rainbow Six finalmente. Agora acessando a área de aprendizagem no menu você tem acesso ao stand de tiro, e há duas pistas que você pode usar, ou pra treinar o padrão de recuo das suas armas, ou pra testar o dano delas na pista com o boneco de testes. É bem legal que o espaço ele é bem adaptativo com várias distâncias e posições diferentes pra você testar, e sempre que você trocar de operador, arma ou acessório de arma que seja, o jogo ele vai mudar a cor das balas pra você conseguir diferenciar um do outro. Além do mais tem munição infinita pra você brincar e enfim. É um local bem completinho pra você conhecer cada arma e a POF 9 em especial, que eu já postei um vídeo com todos os detalhes dela e clicando aí acima nesse card, você consegue mais informações a respeito. Ah, e vale a pena dar uma olhada também no Bucky e na Kali no stand de tiro, que como não estão liberadas as gadgets, por lá você consegue ver a C8 e a sniper da Kali sem os acessórios equipados. A Kali inclusive fica bizarramente estranha com a CSRX limpa, sério. E outra novidade para os novatos é o Guia de Agentes no Menu, onde acessando cada operador você consegue receber dicas teóricas e práticas de como usar o gadget primário, usar drones, reforçar paredes e receber informações bem mais úteis que aqueles tutoriais iniciais do menu. Dentro de jogo, inclusive pausando, você consegue receber essas dicas dentro da partida com alguns operadores também, e isso é bem útil pra quem tá começando a não ficar tão perdido assim. E já aproveitando que a gente tá falando de acessibilidade, vamos falar de uma coisinha que vai mudar um pouquinho o CID, que são as intensidades de tremor de tela. Agora acessando a aba de acessibilidade no menu, você pode configurar a intensidade entre a padrão que existe hoje, a mediana ou até mesmo desligar completamente os tremores de tela. Eu particularmente gostei mais da opção mediana pra não perder tanto a imersão de gameplay, mas a galera que quiser full desempenho ou sofrer com problemas agora pode desligar completamente. E isso inclusive corta os efeitos do cluster do Fuse, granada de impacto que te atinja, algum gadget que estourar perto de você e qualquer coisa que faça tremer a sua tela. É uma mudança mais do que bem-vinda que você precisa configurar assim que começar a Vector Glare. E tem uma coisa que todo mundo se questionou no vídeo das skins, que é a respeito dessa skin de arma. Como raios eu consigo essa skin da R4C com detalhes animados e tudo mais. Pois bem rapaziada, pra conseguir essa skin exótica, que é a mesma categoria da MPX do Season Pass, você precisa ajudar a reerguer o jogo. Não é novidade pra ninguém que desde 2020 o CID vem caindo e caindo, e o Ubisoft tá estreando agora o programa Squad Up pra levantar o game. Isso quer dizer que você vai precisar convidar 4 amigos que já jogaram Rainbow Six no passado, tendo uma conta no mínimo nível 4, e que ainda não jogaram em 2022 o game. Se você conhecer esses caras, você forma um squad com eles no menu, e joga 5 partidas PVP como casual, sem colocação ou ranqueada. Concluídas essas 5 partidas com o esquadrão fechado, você recebe 4 pacotinhos especiais no menu, um pacotinho pra cada jogador que você convidou no caso. O primeiro e o segundo pacote te recompensam com operadores do ano 6, 2021, que você ainda não tenha desbloqueado. E o terceiro pacote com a belíssima skin da R4C. Agora, caso você já tenha todos os operadores desbloqueados, esses 3 pacotes de operador, eles vão ser convertidos em pontos de batalha pro seu Battle Pass. E claro, como convidado, você também recebe os pacotinhos após 5 partidas, te recompensando com o operador do ano 4 ou ano 5 que você ainda não tenha. E após jogar essas 5 partidas que você foi convidado pelo seu amigo, você poderá convidar também outros 4 amigos pra jogar contigo e receber os pacotinhos de Líder e a R4C especial. É bem simples a ideia, basta convidar sua rapaziada que migrou de game pra jogar contigo 5 partidas de volta e ser feliz. Falando de competitivo pra galera que curte, essa temporada vai ser super importante. Isso porque ela remove a quarentena de operadores, o que quer dizer que agora, além de Azami, o Sense também estará no competitivo desde o início da temporada, sem mais aqueles 3 meses de quarentena infernais e coisa do tipo. O que vai ajudar até mesmo a galera a conhecer os spots e impacto no meta dos novos operadores de uma forma mais rápida. Além do mais, agora em partidas personalizadas, você pode solicitar um pause tático, o que vai ser super útil pra quando você estiver assistindo uma partida e simplesmente o jogo parar. Agora se for algum pause tático, você vai ter essa informação na tela junto com os KDs e informações dos jogadores até aquele momento. Bem legal, né? Só faltou aquela câmera aérea livre estilo CS que foi prometida no início do ano, né, Dona Ubisoft? E existem algumas atualizações no HUD do jogo que são bem legais, como uma animação mais fluida no começo e no final do repique de atacante, e até mesmo com o tempo ficando cinza ao invés de branco quando a partida for pausada na custom game, assim deixando a informação bem mais clara pra todo mundo que a partida tá pausada. Sem contar que você vai perceber que o seu Hit Confirmation, que é aquele X vermelho no centro da tela, ele tá maior e isso de primeiro momento pode incomodar alguns jogadores, mas a ideia é deixar a informação mais clara pra você ter certeza de quando você eliminar o game. E pra fechar, alguns operadores ficam mais baratos na Vector Glare, como Luke Warden custando 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6 cada, Ace Melusi por 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6 cada, enquanto a Thunderbird passa a custar 20 mil de credibilidade ou 480 créditos. E essas são as informações finais que você precisa saber a respeito da Vector Glare por enquanto. A gente já falou a respeito de skins, do Sense e balanceamento da temporada que começa agora dia 14 de junho em todas as plataformas. Não, não tem horário oficial por enquanto de quando ela chega em cada plataforma, a informação deve ser liberada e eu posto aqui no canal ou no Instagram pra vocês. E o nosso Guia do Sense vai sair no começo da temporada, até porque no TTS mesmo não tá dando pra testar quase nada com ele, mas semana que vem a gente fala um pouco melhor a respeito disso. Não se esquece de comentar inclusive o que você achou dessas novidades, e se você acha que elas vão ser impactantes ou não pro sucesso da sua próxima MDX. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber o que vocês acharam a respeito. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para amertar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sardiqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua frente no próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho